Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um novo vídeo aqui no canal. O vídeo dessa vez é para mostrar as funções ativas, onde você pode fazer o diagnóstico dos componentes lá no motor com o Altel Maxidas DS808, aqui no teste ativo. No teste ativo vou estar mostrando as possibilidades que você tem de estar sabendo qual componente possa não estar funcionando e até descobrir aí o porquê do problema com essa função aqui ativa, teste, active test. Vai acompanhando aí as cenas, onde eu vou estar mostrando algumas funções aqui no Corsa Classic 2013. Estamos aqui com o Corsa Classic 2013, motor VHCE, e aí vamos fazer uma demonstração do que o scanner, do que o scanner Altel Maxidas DS808, ele consegue aí fazer uns testes ativos, né? Testes ativos direto, sem precisar desconectar aí os conectores, direto aí com os componentes aqui do motor. Vamos lá. Olha só, ele testa, vamos testar o relé de partida a frio? Olha isso. Olha só, na hora que eu clicar em ativo aqui ele vai acionar a bomba, a bomba elétrica aqui, ó. Ó, ativo. E desligou. Vamos agora para o teste de solenoide de partida a frio, ó. A solenoide aqui, ó. Vamos lá. Teste de solenoide, ó. Vou clicar nela. Vou clicar em ativo. Ó, vou clicar no ativo e vamos ficar aqui aguardando aqui, ó. Ela vai dar um estalo, ó. Voltou. Vamos testar agora o ventilador do arrefecimento. Ó, vamos aumentar aqui, ó. Tá vendo? Estamos na tela do ventilador. Vamos aumentar a velocidade. Vamos ver se ele aumenta mais um pouco. Vamos ver. Vamos dar o ESC. Vamos sair. Ele faz o teste do relé principal. Teste do relé da bomba de combustível. Olha só. A bomba vai startar, hein. Vamos lá. Ó, ativo. Avar o som da bomba. Ok. Temos mais testes aqui, ó. Relé principal. Teste da válvula do tanque. Teste cilindro de bobina de ignição 1,4, 2,3. Esse teste é feito com a vela, né? É retirada as velas. E ele vai gerar um pulso aí, uma faísca. Temos mais uma página, vamos lá. Ó. Controle de ventilação do tanque do combustível. Verifica a superrotação do motor. E teste de corte do injetor. Essa função de teste aqui, ele vai fazer o teste dos quatro bicos. Com o motor funcionando, você vem em cada um, né? Não, dei partida do motor. Em cada bico, ele vai fazer o corte. Então aí, pelo scanner, você vai saber se o bico está funcionando ou não, sem precisar de fazer uma desmontagem no sistema antes, né? Você vai com o scanner, testa 1, 2, 3, 4. Cada bico aí do veículo. E aquele bico que não acionar, você já sabe, já vai direto e fazer aí a troca daquele bico. Essa foi a demonstração do que o Altel consegue aí fazer nesse veículo e outros veículos. Cada função que os componentes fazerem a comunicação com o Altel, ele vai fazer os testes de ativos em cada componente aí do veículo. É isso aí, pessoal. Espero que tenha gostado desse vídeo pequeno, explicando essa função de teste ativo do Altel Maxidas DS808. Gostou? Clica aqui, ó. Não se inscrever. Dá aquela força para o canal. Curte o vídeo e até o próximo. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.